Na sua opinião, qual é o melhor wrestler hoje em ação? Atleta? Atleta. Não em campeonato de luta olímpica, em campeonatos de MMA. Eventos grandes. Eventos grandes, cara. Tu vê que os lutadores do wrestling meio que foram ganhando muito espaço no UFC. O Cejudo lutou lá e aí ganhou o cinturão. O Daniel Cormier, que é da minha época, também ganhou o cinturão. O John Jones ganhou o cinturão. O Usman também, né? O John Jones nunca chegou a ser All America, né? O John Jones, cara, acho que ele foi... Acho que não. Não tenho certeza. Porque o All America, ele fica... Até quarto lugar, não. Até oitavo, se eu não me engano. Se você ficar entre os oito melhores da divisão A ou da divisão B, de todos os campeonatos que você fez ao longo da temporada, entre os outros melhores, você é considerado o All America. Acho que o John Jones nem chegou a isso, mas o wrestling dele para a MMA é impecável. O cara derrubou o Cormier duas vezes. O Cormier campeão mundial, cara. Então, ele botou o cara para baixo duas vezes na primeira luta. Então, não tem o que falar. Os irmãos do John Jones são jogadores de futebol americano, né? São gigantes. Arthur Jones e o outro, que eu esqueci o nome. É, e o John Jones varia muito, né, cara? É aquele lance que eu te falei de fazer MMA, né? Você quer botar para baixo, ele bate. Primeiro, vou botar para baixo. Aí, quer bater, ele finta que vai entrar e dá umas porradas no cara. Dá aqueles golpes mais lesíveis no joelho, né? É um cara diferenciado, cara.